Mais um horário de verão vindo aí, dia 15 de outubro, nós iremos adiantar o nosso relógio em uma hora. Eu amo horário de verão, eu adoro aproveitar essa época para praticar mais exercícios físicos, cuidar mais do meu corpo e da minha saúde. Sei que muita gente não curte essa época, não curte horário de verão, odeia, reclama, reclama, horrores, mas não tem por onde escapar, né? O horário de verão tá aí, ele vai acontecer, então a melhor saída é se adaptar e buscar alternativas para conviver da melhor forma possível com essa época, né? Ou seja, com o horário de verão. Por isso, eu separei algumas dicas para se ver o lado positivo do horário de verão, encarar essa época de forma mais leve e usá-la ao seu favor. Primeiro, aproveite para praticar atividades físicas ao ar livre. Como os dias ficam mais longos, que tal alternar o ambiente fechado da academia e aproveitar para treinar em praça, parques, na praia e até mesmo na área externa de clubes? Praticando atividades ao ar livre, você vai ter chances de ter contato com a natureza, de conferir o pôr do sol e de fazer uma pausa numa barraquinha, tomar uma água de coco, respirar um pouco, relaxar, se hidratar e repor as energias, não é verdade? Você pode ainda aproveitar essa época de primavera, verão, para rever sua alimentação e aproveitar para comer mais saladas, mais frutas, lanches leves, tomar muito líquido como chá gelado, suco de fruta, tomar bastante água de coco e muita água. Você notará os resultados e os benefícios de ter um corpo bem hidratado rapidinho e vai ter muito mais disposição para encarar essa época do horário de verão. Agora, se você sente que o seu corpo se arrasta por dias, que o seu organismo demora dias para se adaptar ao horário de verão, escute essas super dicas. Faça refeições e durma no mesmo horário, não precisa mudar nada na sua rotina. Por exemplo, se você janta às 8 horas da noite e dorme às 10 da noite, mesmo com o horário de verão, continue mantendo seus hábitos. Jante às 8 e durma às 10 da noite. Mesmo que às 10 da noite você não tenha sono, porque na prática são 9 horas da noite, deita, relaxa, evite celular, evite televisão, evite aquela luz branca nos olhos, que o sono vai chegar e você vai dormir. Faça refeições leves no jantar, evite cafeína, evite o álcool, ou seja, tudo que possa deixar você mais agitado antes de dormir. Faça escolhas, prefira sempre uma comidinha leve, bebidas como um chá de camomila, que te deixa mais calmo e prepara você para pegar no sono. Não pratique treinos intensos à noite, perto do horário de dormir. Eu comentei com vocês que eu adoro praticar atividades físicas, que eu adoro aproveitar o horário de verão para praticar atividades físicas, porém, não pode fazer exercícios colados à hora de dormir, né? Você vai lá, faz exercício, chega em casa, toma banho e vai para a cama. Nossa, você vai estar super agitado, né? Então pratique atividade física um quanto antes, entre umas 18 e 19 horas da noite, que é um horário ótimo, assim, já para você chegar em casa, tomar um banho, jantar, relaxar e começar a preparar o seu corpo para pegar no sono. Deixe tudo pronto para o dia seguinte, ou seja, se você tem dificuldade de acordar nos primeiros dias de horário de verão, Então já separa o seu look, arruma a sua bolsa, arruma o seu lanche na noite anterior. Assim vai evitar atrasos e estresse, vai evitar que você esqueça a cabeça, o celular, o documento, a carteira, o dinheiro. E já comece o dia com o pé esquerdo, né? Atrasado, bravo, estressado. E isso ninguém merece. Então essas são as minhas dicas para a gente aproveitar o horário de verão, aproveitar esses dias mais longos, da melhor forma possível, sem comprometer a nossa saúde, pelo contrário, para trazer mais qualidade de vida para a gente, não é verdade? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de me dar um joinha e quem ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri